Fez a movimentação, o capitão vê o ADM livre, bola levantada na área, Oscar de novo a cabeçada, goooooool do Bahia, Oscar Stupinham, camisa 29 de novo de cabeça, sem chances para o goleiro Marcos. Apoio, Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa, vem, BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia.